Eu sou Adriano Machado, sou de Feira de Santana, vivo e trabalho em Feira de Santana e Alagoinhas, sou artista visual, no meu trabalho eu desenvolvo pesquisas acerca de identidade, território, ficção, memória, usando as linguagens da fotografia, do vídeo e da construção de objetos para falar sobre o que eu chamo de territórios afro-inventivos, que é o lugar que é construído pelo convívio meu e das pessoas ao meu redor. No meu trabalho eu desenvolvo séries de imagens que dialogam com as vivências e o cotidiano de pessoas próximas, dos meus primos, da minha família, e observando esse entorno e como eu posso ficcionalizar essas vivências e falar de mim, deles e de outros ao redor, construindo uma narrativa que tenta deixar aberto um espaço para que as pessoas possam olhar lentamente para as imagens e pensar um tempo em suspensão, onde uma proposta de vida permeia tudo e sobrepõe as ideias de apagamento, ou de violências, ou de narrativas que se, tradicionalmente, pensam acerca dessas pessoas e das imagens que a gente pode produzir. No meu trabalho, eu estudo sobre a natureza morta e desenvolvo uma série de fotográficos ao longo de uns anos, onde eu me debruço sobre o tema da natureza morta e vou pensando imagens e criando paisagens e retratos numa ideia de questionar um tempo em suspensão, uma certa tradição, de um modo de fazer. E eu gosto de pensar esse trabalho como uma observação de um processo de pintura, mesmo pensando a fotografia e trabalhando com ela, onde eu posso ver e pensar o tempo em suspensão, que significa ou impede uma ideia de morte, ao mesmo tempo em que tenta pensar os elementos, todos eles, plástico, pedra, pessoas, numa espécie de diálogo ou conflito, para criar uma imagem em que a hora é estranha, a hora é agradável. E essa série tem dimensões distintas e ela passeia por lugares e paisagens distintas, como se eu estivesse mostrando um processo de caminhar pelo mundo e, ao mesmo tempo, de dialogar com as pessoas. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto